Não está desconocido com o mestre bem com solução para o problema de parqueiro na área de Caia Grande. Dizem-se para o barulho de Boas, D.O.A. Em 1995 e em 2005, há um status de demanda de estacionamento de autos na Caia Grande. Está de antecipar com o estúdio mais recém do mestrado Tumalugar para fazer o câmbio de Tumalugar e estar andando na Caia Grande. Para o motivo aqui, D.O.A. acercou dois estagiários de Holanda para ajudar a fazer um estúdio mais recém de demanda de parqueiro na Caia Grande. Sim, de menos ou de mais. E também, quando se registra o número de autos, não está registrado cada hora, nós podemos determinar qual o uso está. Se não está para mais de quatro horas, se está para mais de oito horas, se está para menos de duas horas, nós podemos acessar. A base dos resultados, o governo de Aruba chegou em um acordo de princípio onde determina qual o Arubus vai encargar com qualquer meta de Caia Grande. O Arubus está aqui junto com o D.O.A. está base, está conversando com um cantor financeiro para ajudar nós no processo. a base de um trago de B.S.K.I.S.K.I.S.K.I.S. E a B.S.K.I.S.K.I.S. aqui da Bira é fundação com o nosso trabalho de traga, bem que implementar o sistema de parqueiro. Nós temos demanda, nós temos parte física na C.O.A. está em todo lugar. Então, a base disso aí, nós também, houve o estúdio necessário para nós pensar que o tarifo está aqui, que o uso está aqui, com os habitantes da Biba, que nós temos uma cirurgia de parqueiro. Nós temos parte da parqueira de parqueira, nós temos que nos encontrar diferentes riscos que o uso de interesse do projeto. E também a parqueira de parqueira. Nós temos que mudar o leio, que podemos mudar para introducir um foro-e-boa, um reglamento e um reglamento e um reglamento, se não precisamos de direções. É a pergunta cardinal a outra, a base de que critério estabelecer a tarifa para estacionar a autodemcaia grande? Dentro de pouco, nós temos que iniciar um estudo de factibilidade para determinar a tarifa que está. E com a tarifa, nós vamos relacionar com o uso do parque de garagem, o que nós temos que estimular. Para estacionar, nós vamos funcionar optimalmente. Nós temos a intenção de que nós temos que ser atrativo para estacionar, mas que nós temos que ser atrativo para estacionar a autodemcaia grande para estacionar a autodemcaia grande e para estacionar a autodemcaia grande. Para notícia de noite, Roseanne de Weyver. O que é o conceito de que nós temos que aliviar a situação atual é o parque de garagem, que é ideal para estacionar a autodemcaia para mais de 8 horas longas. O parque de garagem aqui está limpo com luz e com bobaquinha. O parque de garagem aqui é um candidato para estacionar a autodemcaia grande para estacionar a autodemcaia grande para estacionar a autodemcaia grande e finalmente subir a trama para chegar à sua destinação.